Campeão da Copinha 2024, 11 vezes campeão da Copa São Paulo, o maior vencedor da história, volta a ficar com o título e pela primeira vez aqui a Nelquimica Arena, o Comitias é campeão da Copa São Paulo, venceu a primeira em 69, venceu a segunda em 70 e por 25 anos sem conquistar a Copa São Paulo, em 95 voltou a levantar o proféu, aí virou 99, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024, Corinthians campeão!